Para depois da tempestade Para um novo amor chegar Para que entrem os insetos Para que dentro desembolorar Para ver melhor a lua Para a rua poder entrar Para assistir ao beijo na esquina Para a menina tomar um ar Para quem curte o sol Para quem quer se soltar Para que as plantas todas Os poucos possam se aproximar Eu quero quebrar as paredes Eu quero quebrar as paredes Eu quero quebrar as paredes Nós vamos quebrar Nós vamos quebrar Eu quero quebrar as paredes Para depois da tempestade Para um novo amor chegar Para que entrem os insetos Para que dentro desembolorar Para ver melhor a lua Para a rua poder entrar Para assistir ao beijo na esquina Para a menina tomar um ar Para quem curte o sol Para quem quer se soltar Para que as plantas todas Para que as plantas todas Os poucos possam se aproximar Eu quero quebrar as paredes Eu quero quebrar as paredes Eu quero quebrar as paredes Nós vamos quebrar Eu quero quebrar Eu quero quebrar as paredes A CIDADE NO BRASIL